Olá meus webspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo pessoal eu vou mostrar pra vocês como instalar o Roblox pelo Windows 10 usando a Windows Store Tá? Não pelo navegador, beleza? Então o que vocês vão fazer? Primeira coisa que vocês vão fazer é clicar aqui na logo do Windows, né? Pra abrir isso aqui, ó Aqui mais ou menos funciona como uma caixa de pesquisa É só vocês começarem a digitar que vai aparecer Vocês digitam Windows Do jeito que tá ali, ó Windows Store Do jeito que tá aqui, ó Vai aparecer esse aplicativozinho aqui, ó Antes disso, veja se ele não tá aí na barra de tarefa de vocês Aquela barrinha que tem logo embaixo aqui, tá? Aí vocês vão entrar nela, tá? É aqui que a gente vai encontrar o Roblox Aqui a gente tem pesquisar, né? Vocês vão digitar aqui Roblox Vamos lá Aqui, ó, Roblox Game Tá? Esse carinha aqui Vamos clicar aqui Ele já entrou direto aqui, ó Mas deixa eu fazer pesquisa pra vocês de novo aqui Se vocês não tivessem clicado direto Clicado em pesquisar E aparecer algo diferente Aparecer assim, ó Aparecer outros jogos aqui e tal Aí o que vocês fazem? Aí vocês entram aqui Ele vai aparecer em primeiro lugar aqui, ó Roblox Tá? Free Beleza? Aqui eu tenho a opção instalar Tá? Opção instalar Vocês vão clicar aqui Vamos clicar aqui, então Para que o download se inicie, ó Então tá aqui, ó Iniciando o download Beleza? Vamos aguardar um pouquinho, então Até o download começar Beleza? Começou já, tá aqui Vamos dar um pause no vídeo Para não perder muito tempo Ok, pessoal Pronto Download finalizado Aqui mostrou a mensagem Que esse produto Está instalado Agora a gente vai clicar em play Como vocês podem ver Abriu a janelinha aqui, ó Tá? Aí tem login e sign up Login caso você se lembre Da sua senha Tá? Então se você se lembra Da sua senha Você vai colocar o seu login aqui E sua senha Caso vocês não se lembrem Que eu imagino que muitos aqui Não vão se lembrar Ou às vezes nem tem conta Tá? A gente vai em sign up Que é criar uma conta Então sign up E vocês criam uma conta Então vamos lá Aqui vocês colocam Uma data aqui Vamos colocar aqui Primeiro Ó Vamos colocar aqui janeiro Primeiro Colocar o ano A gente coloca 2000 Beleza Aqui Nome de usuário Vamos colocar aqui Roblox Test Tem que ser um nome Que não tem aqui Roblox Test 123 Vamos ver Esse já tem Roblox Test 123 1 Então Que ele tá me sugerindo ali Roblox Test 123 1 Beleza Então deu certo Agora sim A gente coloca Roblox Arroba 2000 Vamos lá Roblox Arroba 2000 Beleza Esse daqui É o gênero Se você é Menino Ou menina Tá? Então aqui no caso Menino Tá? Se você for menina Coloque menina E a gente vai clicar Na opção Sign up Essa opção Verde aqui Então vamos lá Cliquei Será que vai? Vai aparecer o Capture Vamos clicar aqui No botãozinho Verde Verify Verificar Então aqui ele tá Dizendo aqui Escolha A joaninha Qual que é a joaninha? Essa daqui Então a gente vai escolher A joaninha Beleza Vamos ver agora Beleza Instalado Então vamos pegar Um qualquer aqui Pra gente ver Se vai funcionar Vamos pegar aqui Brookhaven Vou entrar Nesse daqui Pra ver Vamos lá Agora vou aqui No verdinho Pra gente Entrar no jogo Entrar no server Será que vai dar certo? E eu acho que deu Eu acho que deu certo Vamos dar um play Vamos dar um play aqui Aí ó Deu certinho 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 E é isso aí E é isso aí Então pessoal Como vocês podem ver Tudo certo Espero que tenham gostado Do vídeo A gente vai ficando por aqui Até o próximo Então tá Tchau Tchau